Recentemente, foi anunciado pelos bancos mais uma opção de pagamento, que se chama PIX Parcelado. Você deve ter ouvido falar, né? Me conta aqui nos comentários. Por ter o mesmo nome, muita gente está confundindo com o PIX Parcelado Garantido, que foi anunciado pelo Banco Central e deve chegar a todos os usuários agora no segundo semestre desse ano. Mas são coisas diferentes. E antes de comentar o porquê você não deveria usar essa modalidade de parcelamento em 24 vezes, como os bancos têm anunciado, pelo menos, porquê você não deveria fazer uma compra usando o PIX Parcelado e que você não deveria parcelar o PIX em tanto tempo, exceto em alguns casos, eu vou primeiro explicar como funcionam as modalidades. Basicamente, o que nós temos são três novas modalidades que usam o mesmo princípio, que é parcelar o PIX. Porém, apenas uma modalidade é a original, do Banco Central, dentro da agenda do PIX. Logo, nós temos o seguinte. Primeiro, você deve estar vendo em alguns aplicativos já chegou de banco, né? A modalidade de parcelar o PIX no cartão de crédito em até 12 vezes. Ao utilizar o PIX usando o cartão, o valor vai aparecer como qualquer outro na fatura do seu cartão de crédito, parcelado em até 12 vezes com juros ou sem, depende do seu banco. Na segunda modalidade, nós temos o PIX em até 24 vezes sem usar o seu cartão. Quando se fala da possibilidade de parcelar o PIX em até 24 vezes, nós estamos falando de um tipo de linha de crédito que o seu banco te oferece, parecido com o cartão, porém sem usá-lo, que abre uma possibilidade de parcelamento por um tempo maior logo com juros. Então, cuidado com essa modalidade. Para não se atrair pela possibilidade de parcelar em 24 vezes. Já explico o porquê. Temos ainda a terceira opção, que é a única oficial do Banco Central, que se chama PIX garantido. Também é parcelado, só que de uma maneira diferente. Hoje, quando você faz um pagamento com o PIX, o dinheiro cai na hora na conta do recebedor. Até tem como agendar, mas nessa modalidade, quem vai receber nem fica sabendo do agendamento, já que não há garantia que ele vai pagar. Então, cuidado com isso. Então, se chegar na data e o pagador não tem o dinheiro na conta, já era. Já com o PIX garantido, a coisa muda. Você poderá agendar o pagamento de contas e o recebedor fica sabendo desse agendamento na hora. E o banco garante que os recursos serão pagos na data agendada, mesmo se não houver crédito na conta de quem deve pagar. Ou seja, você também não poderá desagendar esse pagamento. Mesmo que não tenha dinheiro na sua conta na data escolhida. O dinheiro será pago à conta de destino e o banco vai cobrar de você. Esse é o PIX garantido. Esse sim, funciona. Bom, e você que vende no PIX, você deve receber os pagamentos agendados e até poderá fazer a antecipação desses recebíveis com juros mais baixos. Quando estiver disponível, no segundo semestre, ao usar o serviço, você estará pagando parcelado, ou seja, em parcelas agendadas. E quem vende também vai receber de forma parcelada, mês a mês. Claro, isso caso a pessoa queira disponibilizar essa modalidade, com taxas já inclusas. Essa função será muito útil ao meu ver. E eu te dou um exemplo em alguns casos, como por exemplo, você aluga um imóvel. Todos os meses tem que pagar o aluguel, né? Usando o PIX parcelado, garantido, o dono do imóvel poderia liberar você de ter que pagar aquele calção, que normalmente são dois, três meses adiantados, porque você vai parcelar usando o PIX garantido. E todos os meses, na data escolhida, o dinheiro sai da sua conta e é transferido para a conta dele, mesmo que você não tenha dinheiro na conta. Mas aí você fica na final do banco. Agora que você já sabe as principais diferenças entre essas três modalidades, você precisa saber, daí eu conto com você, para compartilhar esse vídeo com alguém, para que ela também saiba, é que aqui entra um pequeno problema. Embora seja uma função nova, o Banco Central ainda vai liberar o uso dessa ferramenta no segundo semestre. E, ainda que não tenha sido lançada até o momento, alguns bancos já estão utilizando e disponibilizando uma função parecida, com um nome parecido também, que é o PIX parcelado. Veja que não é o garantido. Lembre que são coisas parecidas, porém completamente diferentes. Ou seja, o que nós temos hoje, em alguns aplicativos bancários, como, por exemplo, Santander, Mercado Pago, Pipei, não é o PIX garantido, entendeu? O que nós temos é algo parecido, chamado PIX parcelado. E a primeira opção é a que usa o seu cartão de crédito. Tem lá PIX no cartão, em até 12 vezes. Outros oferecem o PIX em até 24 vezes, aí usando uma linha de crédito, com juros maiores. O que os bancos estão oferecendo é a mesma lógica do cartão de crédito, mas com PIX parcelado. Ou seja, eles parcelam o seu PIX. Você não tem dinheiro na conta, ou usa o cartão, ou usa uma linha de crédito para parcelar em até 24 vezes. Para você ter ideia, esse parcelamento que os bancos estão oferecendo hoje, variam entre 2,5% a 3,99% ao mês. Isso dá em torno de 30% a 47% de juros ao ano. Caríssimo! Entretanto, há ainda outra diferença crucial. Enquanto o consumidor que usa o cartão de crédito só arca com os juros, se não pagar a fatura em dia, o PIX parcelado ainda há incidência de taxas em cima. Ou seja, se trata de uma linha de crédito como qualquer outra. E quem opta pela modalidade está tomando dinheiro emprestado ao banco por meio de uma linha de crédito pré-aprovada. Já quando o Banco Central liberar o PIX parcelado garantido, no segundo semestre, os bancos estarão prometendo que vão reduzir esses juros. Aí, talvez, você possa avaliar. Então, lembre-se, o chamado PIX garantido será um agendamento parcelado disponibilizado aos usuários pelo Banco Central no segundo semestre. Ele oferece ao consumidor a possibilidade de parcelar suas compras sem cobranças de taxas, cobrando de você alguma coisa apenas se você não pagar as parcelas. E quem vai receber também vai receber parcelado na data acordada. Para quem vende, essa modalidade é 100% garantida pelo banco. Porém, caso o comprador não tenha saldo na conta, a instituição financeira assume a dívida e cobra de você depois. Dessa forma, a loja que vende sempre receberá o valor que foi parcelado no PIX. O projeto, além de representar mais um passo importante rumo ao fim do cartão de crédito, também pode gerar uma verdadeira revolução na indústria de cartões. Eu estou falando do PIX garantido, tá? Por exemplo, a concessão de crédito hoje, por meio do PIX, vai dispensar você de usar um cartão físico e maquininhas. Deve deixar de lado as bandeiras dos cartões, as principais intermediárias nessas operações, que também cobram juros altíssimos, né? Assim, o custo da transação vai cair. Hoje, ao comprar com o cartão, as cobranças pelas administradoras variam de 1,5% a 5%, depende ali do lojista, que normalmente repassam essas taxas para o cliente. E no novo sistema, o lojista não precisará pagar mais taxas, podendo ofertar produtos sem o repasse desse custo. Diferente do PIX parcelado no cartão, tá? Não confunde. Ou do PIX parcelado em 24 vezes, que essas linhas de crédito estão oferecendo. Deu para entender a diferença? Você ficou com alguma dúvida? Você pode deixar aqui nos comentários. Bom, o PIX garantido realmente garante que o pagador efetue aquele pagamento mesmo que não tenha dinheiro na conta. E o vendedor recebe parcelado. É por isso que não tem juros. igual o cartão de crédito, sem usá-lo, usando o PIX e o banco central é a bandeira. O banco cobre para quem vendeu, para que ele receba garantido e assim você é cobrado depois em sua conta. O consumidor só precisa escolher essa opção na hora do pagamento. Vai pagar com o PIX? PIX garantido. Aí você faz um parcelamento normalmente. Então o que nós temos são três modalidades diferentes, entendeu? O PIX parcelado e o PIX garantido que englobam essas duas. Bom, se você ficar com dúvidas, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu explico tudo para você que gerar dúvida. Mas lembre que ao usar o aplicativo do seu banco hoje já aparece a opção PIX com cartão em alguns bancos. Daqui para frente vai aparecer em todos. e essa opção é do banco e não do Banco Central. É do seu banco. Vai usar o limite do seu cartão. A segunda opção que você vai ver será PIX em 24 vezes. Essa opção vai estar usando uma linha de crédito. Logo, juros serão maiores. Eu não recomendo a utilização dessa opção. E a terceira opção aí sim do Banco Central chama-se PIX garantido que é uma forma de parcelamento tanto para você quanto para o lojista com a garantia do Banco Central. Seja como for, estamos caminhando para o fim do cartão de crédito e débito como nós conhecemos hoje. Através do PIX. Olha, não esquece de me seguir aqui no Instagram no canal JTMS de compartilhar esse vídeo com alguém que é muito importante e deixar o like para que o YouTube não te desinscreva aqui do canal. Muita gente tem reclamado disso porque as pessoas não dão like no vídeo aí não dão like em outro em outro aí vai o YouTube e desinscreve. Então deixa o like que é importante compartilha com alguém deixa as suas dúvidas e comentários aqui aí você fica recebendo as sugestões dos próximos vídeos porque o algoritmo entende que você curte os conteúdos. Entendeu? E a gente se vê então no próximo vídeo aqui no YouTube. Também nas outras redes sociais estão todas aqui na descrição tudo que eu uso oficial dá uma olhadinha se seguir alguma se segue por lá também e a gente se vê depois. Até logo então grande abraço tchau tchau Tchau. 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 Tchau.